Salve, salve, galera! Estamos dando início a mais um Cartas para o Jovem DJ. E hoje a gente continua aquela série que eu estou chamando pessoas que trabalham comigo para estarem compartilhando conhecimento e estarem mostrando um pouquinho de como eles aplicam na minha carreira. E hoje eu trouxe aqui a Yoko, que é a minha social media, social media da Evo também. E, bom, para começo de conversa eu queria que você contasse para a galera como é que foi que você começou a trabalhar comigo, assim. Então, é engraçado, né? Porque a gente olha, assim, hoje em dia parece que é normal esse diálogo. Tudo fluindo. Tudo fluindo e tal, né? Mas eu comecei em 2018. Eu era cunhada do Dom Bru e aí ele me levou para um show do Bascaro, o Bloco do B, que foi no Carnaval de 2018. E aí lá, tipo assim, eu conheci, eu lembro do povo filmando, eu lembro da galera e tal. Não interagir com ninguém, porque eu realmente não conheci ninguém. E aí o Nobru pegou, depois de umas semanas, que ele já me conhecia, que eu tinha acabado de conhecer ele também. Ele pegou e falou se eu conhecia alguém que trabalhava com rede social, porque eu estava no terceiro semestre de publicidade, se eu não me engano. E ele perguntou se eu queria indicar alguém para trabalhar na Evo e tal. E aí eu peguei e falei, eu. Só que eu não tinha nenhuma experiência, assim. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, não sabia nada de rede social. Inclusive, a primeira dica que eu dou para você que está começando, você se joga, entendeu? Você arrisca, se você confia no seu potencial, você se oferece mesmo. E aí ele perguntou se eu conhecia alguém. Eu falei que eu estava ali, né, disposta. E aí ele me chamou no antigo estúdio do Bascar, lá em Águas Claras. E aí a gente bateu um papo sobre o que ia ser o meu trabalho e tal. E aí ele falou para eu voltar lá semana que vem para a gente começar a trabalhar. E aí essa é uma história que eu falei agora para o Bascar e ele não lembra disso. Eu não lembrava disso. Porque, né, antes da fama as pessoas... Ah, é, é. As pessoas... Famosa que é só o Gui que vai editar esse vídeo. Enfim, a gente estava lá, eu fui para o estúdio, né, para a gente começar a trabalhar. E aí eu cheguei lá no estúdio, crente que o Nobru já estava lá, porque era a única pessoa que eu conhecia. E eu lembro que eu estava, tipo, chegando na sala, lá no escritório onde fica o estúdio. E o Bascar estava chegando junto. E aí eu fiquei, tipo, só atrás dele, porque eu não conhecia, né. Para mim ele era, tipo, um DJ famosão. E aí eu fui, tipo, atrás, seguindo. Nunca fui, tá? Nunca. Sempre fui de boa, mas eu sou meio... Nem sem noção, às vezes, meio... Meio desapercebido das coisas. É. E aí eu cheguei, estava, tipo, chegando no estúdio. E aí quando eu fui entrar no estúdio, o Bascar entrou e, tipo, foi fechando a porta. Tipo, eu fui... Sabe quando você não sabe se você bate ou se você pergunta e você só vai entrando junto? E aí eu fui entrando junto e eu lembro só do Bascar, tipo, quase fechar a porta na minha casa. Fechar assim, me olhar e aí eu olhar. E aí ele pegar e falar assim, tipo, quem é você? Aí eu, Yoko. Aí ele, tipo, acho que associou que alguém tinha falado que ia começar a trabalhar o Yoko lá. E aí ele pegou e falou assim, ah, não, não, pode entrar. E aí eu peguei e, tipo, entrei. Só que eu fiquei extremamente envergonhada porque, né, fecharam a porta na minha cara no meu primeiro dia de trabalho. E eu também não sabia como agir, né, como me portar. Então eu fiquei... Mas eu fiz isso sem noção mesmo, gente. Relaxa, eu não faço isso com todo mundo. Foi um teste, na verdade, pra ver se ela ia continuar determinada ali na missão. Sim, aí foi basicamente assim que a gente se conheceu, né? E aí eu comecei a trabalhar pra Evo. Primeiro eu trabalhava só pro Bascar, né? Tipo, porque só era o Bascar, basicamente. Depois que foram entrando os outros artistas. Sim. Mas a gente foi ganhando com o tempo. Hoje em dia já é o negócio do Bascar me mandar mensagem 3 da manhã pedindo pra eu fazer alguma coisa, entendeu? É. É assim que a vida de social media é, gente. Vocês já tem que aceitar que a pessoa vai te mandar mensagem. Às vezes eu tenho a ideia às 3 horas da manhã, eu não vou esquecer, entendeu? Se você tá disponível... Eu não tenho muito problema com isso, porque realmente se eu tiver acordado eu vou lá e respondo mesmo. Mas é isso. Foi assim que eu comecei a trabalhar com ele. Foi assim que as coisas eram antes dessa intimidade toda. Bom, o primeiro tópico que eu tenho pra falar com você, Yoko, é em relação às redes sociais em si. A gente sabe hoje que o mundo tá muito digital, a gente precisa muito de estar expondo nossos trabalhos através das redes sociais. Mas o que você acha que deve ser mostrado numa carreira de DJ? Como é que você acha que é importante expressar ali? Porque na minha visão não é só música, não é só uma coisa ou só outra, né? Como é que você faz isso comigo e com os outros artistas da Evo? Então, eu acho que, primeiramente, quando eu comecei nesse ramo de música eletrônica, eu não tinha a menor noção de como que fazia, né? O que a gente tinha que mostrar, o que era bom de mostrar. Mas, com o passar do tempo, eu aprendi muito também com o Nobru, né? Que se vocês já viram o episódio com ele, que a gente precisa muito estudar o posicionamento do artista. Depende muito do que ele quer passar pro público, quais são os seus objetivos, quais são as suas características principais, né? As suas características principais, as suas metas, assim, tanto de música quanto, acho que, de carreira, né? De vida, assim, né? E aí, com o Bascar, especificamente, a gente começou muito num posicionamento mais de festa, né? A gente sempre mostrava festa, aquela coisa mais baladeira e tal. E com o passar do tempo, com a vida dele mais casado, com filho, a gente começou a explorar mais esse lado dele paterno, familiar. Então, a gente começou a querer mostrar mais esse lifestyle dele. Então, pra ele, a gente foca muito em balancear tanto a vida dele nas festas, com as músicas, com o lifestyle dele com os outros DJs, a vida dele mais artística, quanto a vida dele dentro de casa. Agora, assim, né? Na quarentena, a gente tenta muito explorar isso, esse lado mais humano dele. Então, a gente tenta variar entre música, entre festa, entre a família e... Acho que é isso, né? É, eu acho que o lance é realmente o que a gente conseguiu, de fato, identificar ao longo do tempo, é que um artista, ele tem ali o posicionamento dele como um músico e tem que mostrar as características, né? E o que ele tem pra expor como música, mas é muito importante também que tenha uma personalidade por trás que também seja colocada ali nas redes sociais. Porque, cara, ninguém consegue se conectar com uma pessoa que só posta ali, lançou música nova. Não sei o que, não, não, não. Então, a gente foi muito pra esse lado de mostrar quem eu sou, de fato, assim. Tipo, é até um certo tipo de exposição, eu acho, mas faz bem na medida certa, porque as pessoas conseguem se conectar, né? Eu acho que tem que ser balanceado, a gente tem que alternar entre festa, entre música, entre lançamento e entre o lifestyle do DJ dentro de casa, com a família, com os amigos, eu acho que tudo num limite, assim. Sim. E dentro da rotina do DJ, tipo, se ele se sente confortável em estar mostrando aquele conteúdo também, porque tem muita gente que ainda não tá acostumada a mostrar aquela rotina, a ser aquela personalidade, mas eu acho que com o tempo a gente vai moldando, vai abrindo mais e deixando ele mais confortável também pra gente poder mostrar mais a vida pessoal dele e pros fãs ficarem mais, se sentirem mais próximos dele também. É, isso ajuda muito. E assim, pra entrar no próximo tópico, eu vou até usar essa parada que você falou do balancear, né, entre as duas coisas. Porque eu gero esses dois tipos de materiais, tanto questão de música, ó, saiu minha música nova, vejam lá, no Spotify, YouTube, né, quanto, tipo, tô aqui com a minha família em casa. E são conteúdos bem diferentes. Por exemplo, eu, a gente jamais patrocina um negócio que eu tô pegando meu filho no colo. Tipo assim, isso é totalmente orgânico, isso é uma coisa 100% ali do momento eu peguei, mostrei, expus um pouco desse meu lado pessoal, mas... E esse não é o produto dele, não é o que a gente quer patrocinar pra alcançar mais gente, sacou? Isso ali, quem viu é porque realmente tá ali mais próximo de mim. E aí tem a outra parte, que é a parte da música, do DJ, que aí sim a gente investe, né? E como é que funciona esse investimento? Porque tem muita gente que, no começo, fica um pouco apavorado quando não vê muito engajamento. Fica meio, caramba, eu acho que só vai dar se eu pagar. Como é que a gente aplica os nossos investimentos e tal? É, então, hoje em dia eu acho que as redes sociais, Facebook, Instagram, eles estão exigindo muito da gente em termos de investimento, né? Às vezes a gente realmente não consegue alcançar o público desejado com o nosso alcance orgânico e a gente acaba tendo que investir um dinheiro naquele post. Mas eu acho que depende muito do quanto você tem também pra investir. Também não adianta a gente querer investir muito e depois a gente não ter também um conteúdo bom pra entregar pra aquele público, né? Então, com o Bascar, como ele falou, a gente sempre escolhe patrocinar só o conteúdo que realmente vai trazer algum retorno pra gente, tipo os lançamentos, clipes, as lives e os conteúdos musicais mesmo dele. A gente vê como é que tá o engajamento orgânico e geralmente a gente coloca o investimento de acordo com o resultado. Se aquele post teve pouco resultado, a gente não coloca tanto dinheiro naquele post. Mas se aquele post tá com pouco resultado e a gente acha que ele merece um alcance e uma visibilidade maior, a gente realmente investe mais naquele post. É, não, e assim, essa parada do investimento é aquela coisa de saber também não dar um passo maior que a perna. Porque eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, de vocês serem impactados por um patrocinado de um artista, de um DJ, de uma marca que vocês nunca ouviram falar. E isso, às vezes, tipo, passa desapercebido. Você olha e fala, não, o que é esse cara? Eu vou passar direto aqui. Nem para muito. A gente tem que entender muito o público também. Entender quem você quer atingir, a forma que você quer atingir e o quanto você pode gastar também. Porque se você gastar demais no momento errado da sua carreira, você pode estar gastando dinheiro à toa e ao invés de guardar para um momento mais oportuno. Eu lembro, inclusive, que a gente... Eu não lembro exatamente qual música, mas teve umas que começaram a dar muito resultado e a gente viu que merecia um investimento a mais. Então, depois do patrocinado, a gente fez mais um. Esse remarketing, quando a gente vê que está dando um resultado bom, a gente faz de novo. A gente muda o público, a gente muda o objetivo também. Às vezes, a gente leva para o Spotify, às vezes, a gente leva para o YouTube. Então, é muito um trabalho de você ficar ali analisando o resultado e vendo o que está valendo a pena investir ou não. E como o Bascar disse, a gente tem que realmente investir de acordo com o que a gente pode. Porque o Facebook e o Instagram, eles vão cobrar mais se você investir mais. Tipo, se eles verem que você está investindo um valor muito alto, eles vão começar a entregar só com aquele valor. Então, tipo... Se você bota menos, não vai. Se você é um iniciante, você começa com pouco. Realmente, um orçamento que você... Que você... Que você pode arcar, né? Que você possa arcar, você coloca naquele post. Mas, realmente, você não pode querer, tipo... Ah, eu quero alcançar um milhão de pessoas, sendo que ninguém nem me conhece ainda. Então, realmente, a gente tem que analisar bem o público. E quem a gente quer atingir, o que a gente quer de retorno com isso. É, não. É aquela coisa que eu sempre prego nos vídeos de... Não tenha pressa além do tempo mesmo. Você tem que viver o passo a passo, o degrau por degrau. Porque aí, realmente, vai ficar sólido. Porque você pode até fazer um post que viralize. Que, pô, você bota uma grana e exploda. Mas, se você não souber fazer isso com constância, não vai dar em muita coisa, entendeu? Então, procure sempre ter essa constância, o engajamento passo a passo. E aí, Yoko? Falando em engajamento, essa é a questão um pouco mais polêmica, filosófica que eu entro. Que é que, hoje em dia, eu vejo que muita gente se baseia no tamanho do artista pelos números que ele tem. Ah, se tem tantos seguidores, o cara é grande. Se ele não tem esse tanto de curtida ou tanto de comentário, ele não é grande. E isso, assim, na minha opinião, já começando o assunto, eu já acho que é um ponto que não é tão matemático. Não é tão certo isso. Às vezes, o cara não tem muito engajamento, mas a gente sabe que ele é um artista gigante. Como é que você vê isso? Você acha que é importante mesmo ter engajamento demais? Ou você acha que dá para construir uma carreira sem ter big números nas redes sociais? Então, eu acho que esse é um assunto muito polêmico também. Porque aí acaba gerando gente que compra, que quer estar ali com muito número para se exibir, às vezes. Mas isso do engajamento e dos números, eu aprendi muito vendo mesmo o mercado da música eletrônica. Porque eu vi que tem muito DJ que tem muito reconhecimento dentro do mercado, toca em todas as festas, está ali se relacionando com todo mundo. Mas não é tão conhecido nas redes sociais. Se você falar o nome dele, acho que na rotina, com as pessoas do mercado, todo mundo vai saber quem é. Mas às vezes você fala para um amigo que não curte muito música eletrônica, ele não vai nem reconhecer. Mas isso do engajamento, especificamente na quarentena, a gente percebeu que o engajamento subiu muito, pelo menos do Bascar, com a gente querendo se aproximar do público, né? A gente fazendo tudo que os outros artistas estão fazendo também, tipo as lives, mostrando muita rotina e tudo mais. Então, eu acho que depende muito do seu posicionamento, de o que você quer passar e de quem você quer atingir. Tipo, se você quer atingir aquele mainstream, se popularizar, você vai precisar daqueles números. E também tem muita questão de patrocinador e marca. Geralmente os patrocinadores, eles olham muito para os números. Eles estão muito preocupados com o quanto de visualização você teve numa live. De quantas pessoas estão ali curtindo e comentando seus posts. Mas, do outro lado, você está aparecendo em todos os jornais, você está sendo reconhecido por todo o mercado, mas você não tem aquele engajamento que aquela marca quer para te patrocinar. Então, acho que tem que ser... Acho que você tem que ligar, sim, para os números. Mas, além, eu acho que mais profundamente falando, mais filosoficamente falando, eu acho que, no fundo, a gente tem que ligar para quem a gente quer atingir e para quem é aquele nosso público. Tipo, assim, a gente... No fundo, a gente está ligando mais para o nosso número ou mais para o nosso impacto na sociedade. Porque a gente sempre fala disso. A gente sempre tenta bater na tecla de não ligar muito. Tipo, assim, vamos patrocinar um post para ter milhões de views. Mas, tipo assim, a gente não está fazendo nenhum impacto, a gente não está mudando a vida de ninguém. Então, eu acho que a gente tem que pensar realmente no que a gente quer passar. Porque eu acho que também é uma consequência. Se você está fazendo um conteúdo bom, que realmente influencia e impacta a vida das pessoas, aquilo vai ter um retorno numérico depois de um tempo. As pessoas vão começar a reconhecer que você está fazendo a diferença e elas vão querer te contratar, vão querer te patrocinar. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito no nosso propósito. A gente tem que pensar o que a gente quer passar, o que a gente vai deixar para as pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente liga para os números, a gente... Não liga para os números. A gente tenta dar uma segurada, a gente tenta... Assim, eu tento sempre voltar atrás. Ela sofre essa pressão direto, tá ligado? Porque se eu vejo que um post deu ruim, eu acho que a culpa é dela. Não, estou zoando, estou zoando. Não, mas assim, é realmente uma questão difícil de lidar, né? É, não, tipo assim, eu acho que... Eu realmente, como social media, sempre tenho aquela pressão de... Meu Deus, deu tantos comentários. Meu Deus, deu tantas curtidas. Tem tanta gente compartilhando, mas... Inclusive, falar disso, né? Do compartilhamento e das pessoas que salvam o post. Eu acho que isso é muito mais importante do que realmente o número de pessoas que viu o seu vídeo. Tipo, às vezes tem ali milhões de visualizações, porque você tem milhões de seguidores, mas ninguém mandou aquilo para ninguém. Ninguém está salvando aquilo para ver depois. Então, eu acho que esse tipo de número, esse tipo de engajamento influencia muito mais. Porque a pessoa está realmente querendo ver aquele conteúdo, gostando, mandando para os amigos. Então, eu acho que a gente tem que sempre focar no... No impacto que a gente quer causar no nosso público. Não, total. E assim, eu já falando de dentro, eu espero mesmo que chegue o dia que as pessoas não comparem tamanho de artista pelos números que eles têm. Porque eu, pessoalmente, tem muito artista que eu amo, que os caras não são conhecidos e eu acho uma puta sonzeira, só que, infelizmente, ainda não tem a visibilidade. E nem por isso eles devem ser descredibilizados. Isso é realmente uma questão de mídia, de estar na hora certa, no lugar certo, de tocar no evento certo. Tem uma série de fatores... A inteligência do mercado. É, que faz isso acontecer. Então, eu espero mesmo que quem esteja assistindo também abra a cabeça para valorizar artistas que não têm números. Porque, às vezes, tem muito talento. E assim, a questão de números também, eu acho que chega a um ponto que isso se torna menos relevante. Eu, por exemplo, quando vou ver um post, sei lá, do... Vou dar um exemplo aqui. Do Joris Vorne, que é um DJ que eu gosto muito. Cara, eu não estou nem preocupado se deu bom ou não deu. Eu olho ali com tanta paixão, querendo saber o que o cara está fazendo, que, para mim, é independente. Então, é bom quando chega nesse ponto, né? Que não depende tanto. Que você não liga. A gente percebeu isso muito na quarentena mesmo. Sim. Que, às vezes, a gente tem um resultado muito mais impactante com a galera mandando mensagem, elogiando... Exatamente. As revistas, os jornais, compartilhando do que realmente... Isso já traz... A gente sabe que a gente já trouxe um impacto, né? É, a gente sabe que aquilo realmente está influenciando alguém. A gente vê aquele comentário, tipo, relevante. A gente sabe que aquilo está influenciando muito mais do que os números. Sim. Mas, infelizmente, no mercado e no mundo que a gente vive, as pessoas estão constantemente cobrando número, cobrando resultados. Sim. E, às vezes, isso, no final das contas, não importa. No final das contas, a gente quer passar uma mensagem. É um tópico aqui no que realmente importa para a gente. Mas, a gente sabe como o mercado funciona e não dá para ignorar isso. Bom, e já que a gente está falando no Cartas para o Jovem DJ, eu queria que você desse algumas dicas para as pessoas que estão começando agora a carreira. E, assim, qual você acha que são os primeiros passos? O que a pessoa tem que focar mais em mostrar para o público? O que você acha importante, assim? E, inclusive, galera, eu aprendo muito com a Yoko, porque eu ainda me acho um jovem DJ em muitas ocasiões. Tipo assim, vou dar um exemplo do TikTok. Agora que eu estou começando a aprender, mas eu confesso que os primeiros TikTok, eu tinha que ficar salvando o vídeo que eu gravava, mandando e ela editava. Então, assim, agora que eu estou pegando um pouquinho a manha e isso é uma coisa que eu estou aprendendo. Então, a Yoko, ela está sempre inteirada nisso. E aí, não, enfim, fala você. Que dica que você dá para os jovens DJs aí? Então, eu acho que, como eu já falei muito do posicionamento, né? Tudo depende do seu posicionamento. Não adianta também você querer... Acho que não só isso em DJ, em marca em geral. Você querer criar um TikTok, sendo que seu produto, sua marca não tem nada a ver com aquilo. Tipo, sei lá, uma marca de TV e criar um TikTok. Tipo, depende ali do posicionamento dela, do que ela quer passar para o público. Mas isso que ele falou dessa plataforma em específico, eu acho que é uma das dicas que eu dou, você sempre explorar todas as plataformas. Você comunicar com o seu público, com os seus fãs, em todas as plataformas. Você tem que estar em todos os lugares. Infelizmente, a gente é cobrado disso, então a gente tem que estar no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais, sempre mostrando presença e mostrando o que você está fazendo. E isso é a primeira dica, você está sempre antenado também em tudo o que está acontecendo no mercado e nas redes sociais. Tem que ter aquele negócio que a gente falou de balancear os conteúdos, né? Tanto agora na quarentena não dá para a gente falar de postar coisa de festa, né? Mas a gente sempre tem que ter essa variedade de conteúdo. Tem que ter tanto a sua família, tem que ter a sua rotina. Infelizmente, a gente tem que mostrar... Você tem que mostrar quem você é, você tem que mostrar de onde você veio. É bom você mostrar como você começou como DJ, como artista. É bom você mostrar como é a sua rotina, porque realmente isso aproxima. O público vai olhar para você e vai falar, meu Deus, ele come ovo no café da manhã, eu também como ovo no café da manhã. Que legal, tipo, vou... Assim, tem uma coisa em comum com ele. Então, essas pequenas coisinhas do dia a dia, que às vezes pode até parecer besta, né? Mas são coisas que eu, como mulher que já fui fã, que sou fã também de muitos artistas, quando eu vejo aquele artista mostrando uma rotina dele ali, que, sei lá, que eu faço, ou jogando um joguinho de celular que eu também jogo, eu já fico, meu Deus, essa pessoa... Ele é gente como a gente. Ele é gente como a gente, exatamente. Então, isso é uma dica que eu dou, de você realmente forçar esse seu lado... Esse seu lado blogueirinho, assim, tentar mostrar a sua rotina para as pessoas, porque os fãs querem ver isso, eles querem ver que você é como eles, você também acorda mal-humorado, você também não tem a vida perfeita, você pode mostrar como você lida com as coisas, como você produz, como você cuida do seu filho. E é muito louco que até as redes sociais dão essa dinâmica, né? Por exemplo, no Twitter é onde eu posso postar, assim, caralho, que saudade de vocês, uma frase só. No Instagram eu posso filmar eu fazendo um miojo, não sei o quê, eu posso... Então, por isso também é importante usar tudo, criar essa dinâmica, assim, né? Você tá online em todas as redes sociais, te permite também essa flexibilidade de conteúdos, você poder mostrar vários lados da sua personalidade, né? Se você vê o Bascar no Instagram, ele é uma pessoa, se você vê ele no TikTok, é outra pessoa. Você vê no Twitter, dá pra expor com mais clareza, né? As características, assim. Então, deixa eu ver outra dica. Você se conectar na parte da música, né? Você criar playlists no Spotify, você mostrar quais são os seus gostos, você fazer as pessoas consumirem as outras músicas também que você consome, dar dicas, né? Algumas dicas boas que eu posso dar também é... É um post que tá lá no Instagram da Evo, que a gente fez de cinco dicas de conteúdo pra DJ. Vai tá aqui, ó. Vai tá em algum lugar, não sei. Os meninos vão editar aí. Ou eu coloco na descrição, porque eu que edito na descrição, então eu coloco na descrição depois. Mas lá tem algumas dicas de conteúdos na quarentena, que a gente deu pro... Porque tem muito DJ que tá perdido, né? Do que fazer. E então a gente deu algumas dicas, vocês podem ir lá conferir lá no Instagram. Não sei, eu acho que vocês... Rapaz, se vocês abraçarem essas dicas aí, já... Deslanchas, stonks. Já estão deslanchando. Mas... Eu acho que é isso, gente. Eu acho que todo DJ tem que... Tipo assim, se você realmente quer trabalhar com isso, você tem que dedicar um tempo pra pensar o que você quer passar pras pessoas. Acho que você tem que ter um propósito. Porque eu acho que você tendo um propósito, você já vai saber o que você vai filmar ali no seu dia. Mais do que só música. Resumindo, assim. Mais do que só música. Você não pode passar o dia inteiro mostrando o que você tá produzindo. Porque tem gente ali que não tá te seguindo pra ver só a produção. Quer ver os shows, quer ver... Quer ver o que você fala na internet, né? Quer ver você cortando cabelo, sei lá. Pô, é isso. Eu acho que aí estão várias dicas que vocês podem aproveitar aí em relação às redes sociais que hoje são uma catapulta pra realmente sua carreira crescer. Então é importante que vocês dominem isso, utilizem, aproveitem essas dicas aí. Deixa eu falar uma coisinha só. Pode falar, lógico. Última coisa que eu quero falar só pro público mesmo. Que vocês estão aí vendo, visualizando. E como eu disse do engajamento, o importante é a gente ajudar o artista. É você compartilhar, é você salvar, é você mandar pros seus amigos, mostrar pra mãe, mostrar pro pai. Então, por favor, quando vocês verem que a gente tá fazendo um conteúdo legal. Quando vocês verem aquele artista, aquele amigo, o DJ que acabou de começar, compartilha, comenta, entendeu? Salva o conteúdo, porque isso é o que faz a diferença na nossa vida. É isso que a gente quer deixar de legado pras pessoas. A gente quer realmente impactar a vida de vocês. A gente quer passar uma vibe boa também. A gente não quer deixar vocês tristes de estar aqui pra alegrar, né? O Bascar tá aí pra animar a vida de vocês. Então, se você tá assistindo esse negócio, se você ainda não curtiu esse vídeo também e não compartilhou nos stories, já sabe, né? Não tá apoiando a causa dos artistas. Não tá apoiando a causa dos artistas. Então, galera, é isso. Hoje eu conversei com a Yoko aqui, que é a minha social mídia. E, pô, as dicas que ela deu aí, espero que realmente seja de proveito de vocês, que vocês consigam absorver isso e aplicar na carreira. Porque realmente vai fazer uma diferença. Hoje é uma catapulta na carreira de um artista você saber usar as redes sociais da maneira certa. É isso. Obrigado por assistir mais um episódio. Obrigado, Yoko. Tamo junto. Valeu. Lembrando que isso aqui foi um papo super superficial, gente. É. Vai muito além disso aqui. Não é só você postar fotinha, não é só você fazer stories que você vai bombar, não. Estudem mais sobre redes sociais. É importante saber. É isso. Mas é isso. Valeu, Yoko. Até a próxima, galera.